Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos que vão assistir esse vídeo, essa natureza ali, esse rio maravilhoso. Pastora fazendo mais uma missão de São Luís a Acará. Tenho o prazer de fazer esse vídeo para vocês, olha essa natureza maravilhosa. Se inscreva no meu canal, compartilhe. Comentem, é importante vocês comentarem, para que meu canal possa crescer, para que o YouTube possa ver que vocês gostaram deste conteúdo. Comentem lá embaixo, toquem no sininho, porque eu faço sempre isso aí. Eu já me inscrevi em tantos canais, se todas as pessoas fossem pessoas cuidadosas, zelosas, né, e ajudadoras. E todos iam ver que não custa nada se inscreverem, mas também comentarem, compartilharem. Dá muitos likezinhos aí, essa natureza que o nosso Papai do Céu criou. Que essa natureza foi Deus quem criou, Ele que fez acontecer. Para que nós pudéssemos estarmos aqui apreciando. E eu gosto muito de estar fazendo esses vídeos assim. Eu sei que vocês gostam dessa natureza bonita. São seis e pouca da manhã. Estão um pouco nublado, né, está um pouco escuro. Muitos gados ali. Natureza do Papai também. Ele criou todas as coisas. Não se esqueçam de agradecer por ter vivido e vocês estarem vivendo momentos maravilhosos na presença do rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, Rosa de Saron, o liro dos vales. Tem pessoas que não agradecem nem pela sua vida. Mas agradecem por Jesus ter morrido na cruz do Calvário, por você e por todos nós. Amém? Vamos sermos gratos. Mas eu ofriso algo importante nesta manhã. Não se esqueça de se entregar, né, de corpo, alma e espírito para aquele que morreu na cruz do Calvário por vocês. Ele se chama Jesus Cristo Nazaré, a Rosa de Saron, o liro dos vales, o Emmanuel, o El Shaddai, o Adonai. Não esqueça, porque a palavra é Jesus que diz que aquele que confessar aqui diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar diante do meu Pai que está nos céus. Isso é Jesus que fala, tá? Então, onde você estiver, se entrega para Jesus Cristo Nazaré, o único amigo que vocês têm, que nós temos, se chama Jesus Cristo. Quando ele deu a vida dele lá naquela cruz do Calvário, perdeu a vida dele para ganhar a nossa, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e hoje está sentado à direita do Pai. Aleluia, Jesus! Então, não se esqueçam disso, amém? Não vai adorar algo que o santo que é morto, que não pode fazer nada por vocês, mas adora o único santo que é Jesus Cristo Nazaré. Amém? Esse mato aí fechado, eu vou encerrar aqui mais um vídeo para vocês apreciarem, tá? E aí